Se eu jogasse ali, e eu falei que eu jogava, né, pô, tô querendo jogar, e era o meu momento, eu tava querendo jogar ali, mas eu prefiro no meio, mas ali também eu tô pra ajudar a equipe, se precisar eu tô à disposição. Juan, eu queria saber um pouco das orientações que o Luxemburgo passou pra você hoje, entrando no segundo tempo, jogando um pouquinho mais recuado, no momento em que o Boni tava priorizando se defender também. Sim, o Moscardo meio que sentiu ali, meio que cansou também, né, ritmo de jogo, aí ele pediu pro Maico dar uma recuada e eu entrar ali na direita, onde o Maico tava fazendo ali, mas também fechar bastante ali, que eles têm um jogo muito bom por dentro, e foi isso que aconteceu. Juan, desculpa, a gente sabe que você tá emprestado ao Corinthians até o final do ano, já tem atualizações, já tem conversas com a diretoria pra contrato em definitivo, em relação até esse momento, né, que você vem reconquistando seu espaço no clube? Até agora não chegaram nada ainda, tô só fazendo meu trabalho, que é isso que é importante, eu fazendo meu trabalho dentro de campo, fora de campo eles vão ver o que é melhor para o clube. Obrigado.